Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, o meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 49 que caiu na prova do Enem 2023 de cor azul e o tema é proporcionalidade. A questão propõe o seguinte, um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a progressão ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi 5 km. A escala em que essa tela representa as medidas reais é qual? Então veja bem, problema muito simples. Aqui diz que cada lado do quadradinho aqui tem um centímetro. Então subiu ao máximo, né? Aqui a altitude máxima foi 1. Cada quadradinho da malha é igual a 1. A altitude máxima foi 1. Aqui diz que a altitude alcançada foi de 5 km. Então a gente pode concluir que um centímetro no gráfico representa 5 km aí na natureza. Então aqui a gente vai precisar de uma escala na mesma unidade de medida ou a gente transforma quilômetro em centímetro ou centímetro em quilômetro. Vamos transformar centímetro em quilômetro. 5 km é igual a 5 mil metros, porque um quilômetro são mil metros. E um metro é 100 centímetros. Então 5 mil metros é igual a 500 mil centímetros, porque aqui você tinha 3 zeros com 2 aqui, 5 zeros, né? Então 5 mil metros é igual a 500 mil centímetros. Então 1 centímetro no gráfico representa 500 mil centímetros aí na natureza. Então a alternativa correta é a letra E de esperança. Esperança de que você tenha gostado do vídeo. A esperança de que você se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática. Vou deixar rolando aí pra você no finalzinho do vídeo a música que eu e minha turma fizemos lá em Montes Claros, cidade bacana demais, lá no estacionamento do shopping. A gente fez uma participação. E vou deixar rolando pra você no final do vídeo aí meus alunos, meus companheiros de viagem, gente de finais de semana aí, a gente sai e toca. E é uma alegria, pessoal. Bacana demais. E aí Matemática Simples, simples, simples e prática Simples e prática Maravilhoso!